Essa é a nova? Não, é isso que a galera se esquece Pra aquela ter vindo Precisava ter tido um início E esse é o início de tudo Então aqui Sim, tem que ser respeitado Porque daqui evoluiu praquilo Então nunca se esqueça de onde você veio Ela fica puta quando vê aquela Mas é isso aí, tamo to get Aquela é da hora, né Então eu fiquei na dúvida entre branco e laranja, velho Mas se um dia eu pegar uma Vai ser laranja, mano Porque eu achei que a branca ia dar uma matada ali na frente Parece que o farol tá sem nada, tá ligado? Tá sem carenagem, tá sem nada Sei lá Fudeu agora a venda da branca, tá ligado? Os caras vão ver isso aqui e já era Não, galera, é bonita também, pelo amor de Deus Tem que entender que não é assim E do lado nós temos aqui uma Tracer Da Yamama Chique E um Escort também Que foi um clássico da época Pra Ford chegar onde ela chegou Aqui foi o motivo da evolução Abriu, filho, celular Agora não Olha lá, olha lá Olha aí, olha aí Olha aí Tchugada Fala, velho Tchugada Aí você aí pergunta Mas, Nuno, por que que teus vídeos sempre iniciam aqui? E aí você vai entender que certas coisas na vida Não mudam E quando você vai ficando velho É pior ainda A rotina, ela faz parte da sua vida Por exemplo Meu avô, por parte de pai Tinha um certo problema Que ele tinha que comer Esse cara não vai entrar e eu vou ter que entrar na frente dele É nóis, Tchugada Porque o certo é isso Quando você anda aqui na esquerda Você ir reto pra lá Atravessar Principalmente se você for um taxista E trabalhar com isso o dia inteiro No trânsito Então É tipo um O médico Ele vai operar você E aí no braço esquerdo Ele opera o direito Pode acontecer Mas é foda, né? Porque o cara é especialista Digamos que O taxista gosta de ser profissional Usar de um profissional Então se você é um profissional Especialista Você não pode fazer certos tipos de cagada, né, irmão? Hã? De jogada Meu avô, por exemplo Ele tinha que comer com o mesmo garfo A mesma faca E o mesmo copo E aí de você Se você comesse na faca E no garfo E no copo dele Era um negócio meio que assim O prato quase Quase começou a ter um negócio com o prato Mas A gente tentou segurar antes Mas São detalhes, né? Detalhes que Te fazem Uma pessoa melhor Se você tem essas coisas E se sente bem fazendo isso Toques Você deve prosseguir com isso Queria Iniciar aqui Dizendo que Agradeço a todos que curtiram o review Da KTM Esse vídeo demorou pelo menos um mês Para eu conseguir terminar ele Porque foram vários takes Em vários lugares E eu gostei que o resultado foi positivo A galera curtiu Então Satisfaz Satisfaz o trabalho Todo o trabalho que foi feito Me satisfaz O cara vai reto Caraca Satisfaz É um trabalho que satisfaz Eu Dei uma revolucionada No meu review Você vê que Antes era uma coisa mais Fala, fala, fala Ficha técnica Eu quero agora imagens Com ficha técnica Vários ambientes E tal Teve um filho até que perguntou Lá do comercial Que eu fiz da XRE E falou Se eu ia fazer um review dela E certamente eu vou Tenho muita coisa pra editar Vai Fred Larga o celular e acelera aí Tenho muita coisa pra editar Eu tô finalizando E vai ter o review dela também Pretendo fazer assim Com outras motos É que assim É... Queria Eu pedi lá pro pessoal Pelo menos uns Quatro dias com a moto Porque não dá pra gravar tudo Em um dia E meu Dependendo da minha agenda É complicado Para um sábado aí Entendeu que você ia fazer alguma coisa E fica no domingo gravando É... Não é fácil não Entendeu? Tem que ganhar muito bem Igual ganhando o YouTube Cara Pra fazer isso aí Conta eu fui andar a Interlagos Um dia gostoso Produtivo Bacana Possibilidades Sem possibilidades E caraco Tava a Chicane lá velho Pô A última vez que eu andei Na Chicane Foi no Paulista Quando eu Fui andar a primeira vez Interlagos lá Primeira corrida que eu tive Né Aí tinha a A Chicane Você gosta? A Chicane E... Depois de 5 anos Me reencontrei com essa moça E digo que não estava com saudade Nenhuma dela Porque É uma Chicane tão feia Cara Tão mal feita Que... É tipo tentar passar aqui Com esse caminhão de cimento Pode dar merda Entendeu? Pode dar merda Então eu fico aqui igual um carro Junto com meu brother E... O foda é Se você deixa a curva do café aberta O nego se mata Né? Se você põe a Chicane Complica muito Porque Não tem menos acidente Concordo Mas quem é rápido Se coloca em risco também Porque a entrada dela Ela é muito cega E... Ela tem um trabalho lá pra escoar água Que você sente Meu... Uma... Uma falta de aderência incrível Vamos dizer assim E é um pum pum Sabe? Então Puta Se tivesse feito essa Chicane melhor Um trabalho mais bonito de curva assim Eu acho que podia matar o café ali Claro que ia perder um puta tesão Que é uma curva animal Mas estamos falando de segurança Certo? Uma vez que nós somos autódromos aqui no Brasil A gente não tem segurança nenhuma Né? E a gente sabe Só que cara E pra pegar o ponto de frenagem dessa curva Né? Pra fazer a... Ela certinha e tal Putz Eu não peguei ainda Eu fiquei o... O track inteiro apanhando Eu vou colocar um on-board aí Você perdoa Porque eu... Gravei o review da Duke O da jaqueta e tal E eu tava com a câmera no médio, né? E eu esqueci de botar o wide Então ficou no médio também Ficou mais painel que qualquer coisa Burrice, né? Burrinho, né? Zazero pra mim Mas... Acontece A... Ficou mais painel que qualquer coisa Amém. 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 Como eu falei, sou um amador das filmagens. Se eu fosse profissional eu não errava assim. Olha eu ali, de pé. Olha eu e Ranieri da Interfone. Galã, olha o galã aí. Como é que você tá? Ranieri da Interfone. Mais uma vez aqui com a gente, eu ali de pé. Olha aí meu, só famoso hoje aqui hein. E aí meu mestre, como é que você tá? Tudo bem? Vou encostar.